O senhor fez um pronunciamento defendendo a questão do concurso público, um grande clamor daqueles que fizeram suas inscrições. É verdade, é uma questão que precisa ser vista, enxergada pelo prefeito municipal de Caiazeiras, que me parece estar tendo uma atitude não muito responsável, não muito consequente, porque é evidente que o concurso que foi oferecido pela prefeitura municipal de Caiazeiras é um concurso cujo responsável maior é a instituição, que é a idilidade municipal. Então todos acreditaram na realização desse concurso, se inscreveram tentando competir e concorrer para que pudesse naturalmente ser adotado e admitido na prefeitura de Caiazeiras depois de se submeter ao concurso público que legitima, que legaliza aqueles que entram em ingressão do serviço público. É assim que reza a Constituição e que lamentavelmente foi verificado, foi mostrado, foi identificado de que a empresa Cidade de Fortaleza, que foi quem realizou o concurso, é uma empresa inidônia, é uma empresa que sempre põe em prática a falcatrua nos concursos onde ela realiza, onde ela administra, e isso, por conta disso, o prefeito Carlos Rafael anulou o concurso e fez muito bem ter anulado. Não poderia ser outra a sua decisão. Ele tinha que, de forma determinada, anular o concurso, sem dúvida. Agora, não exigir que os que se inscreveram entrassem na Justiça para resgatar o dinheiro da sua inscrição. Isso é uma inconsequência, isso é uma irresponsabilidade do prefeito de Caiazeiras. O grande responsável, quem recebeu o dinheiro de quem fez as inscrições, foi a prefeitura municipal. Não foi a empresa, evidentemente. Então, a prefeitura é quem tem que assumir a responsabilidade de entrar na Justiça contra a empresa que foi contratada para resgatar o dinheiro, ou então, se contratar outra empresa idônea, deve salientar isso, para realizar o concurso, que assegure a inscrição de todos aqueles que já fizeram para essa empresa, que, infelizmente, ou verdadeiramente, não fez o concurso porque não merecia fé e o seu currículo, lamentavelmente, era um currículo negro. E referendou também em seu discurso o deputado estadual Vitoriano de Abril. Não poderia ser diferente. Seria uma insensatez de Vitoriano não ter esse entendimento. Lógico, sem dúvida, a gente teria que fazer isso. Eu até disse no meu pronunciamento que quem contratou essa empresa para a realização do concurso foi o seu filho, o ex-prefeito Léo Abreu, sem dúvida nenhuma. E eu prefiro acreditar, quero crer, para mostrar com clareza de que não vai da minha parte nenhuma questão de ordem política partidária ou de adversidade política partidária. Eu quero crer que o ex-prefeito Léo Abreu tenha até contratado essa empresa e prefiro acreditar assim, sem ter conhecimento da indoneidade da empresa. Espero que isso realmente tenha acontecido, porque, certamente, se assim procedesse, ele estaria traindo o povo de Caiazeira. E eu prefiro, por essa razão, repito, acreditar que ele não tinha conhecimento do currículo negro da empresa. Por essa razão, até eu isentei da responsabilidade. Agora, isentada a responsabilidade, a questão de assegurar as inscrições dos que fizeram para concorrer ao concurso, isso eu não aceito nem admito. Eu acho que o prefeito de Caiazeira foi extremamente infeliz nessa decisão.